E é essa que avança com a aurora Terrível como o exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos seus Ah, minha alma glorifica o Senhor O meu espírito resulta em Deus, meu Salvador E é essa que avança com a aurora Terrível como o exército em ordem de batalha Olá, boa noite mais uma vez. Você que ligou a televisão agora, você está participando do programa Celebrando Pentecostes, um programa da renovação carismática católica Aqui na Canção Nova, ao vivo nessa noite E a nossa alma exulta de alegria, né? Estarmos juntos orando, celebrando a graça de Deus Celebrando Pentecostes Kedna, temos aí interatividade Temos, temos com o Gabriel E agora no programa é um momento em que nós rezamos Rezamos com a palavra que foi pregada no primeiro bloco Rezamos por você que está em casa E eu quero pedir ao Gabriel, chamar o Gabriel Para que também coloque as intenções das pessoas Para que nós possamos rezar também nesse momento aqui na nossa oração Sim, nós temos pedidos de oração pela Pargo, pela paróquia Nós temos também pelo grupo de oração Aqui nós temos o grupo de oração Peregrinos do Amor Da Diocese de Santo Amaro Nós temos também e unimos nossas intenções a Elza Santos Que pede pela mãe Pela saúde do Augusto, gerente geral do escritório Pela Paula Jardim Pela Mônica e pela Dani lá em Parascaba Pelo Isaac e a família que estão acompanhando de Guaratinguetá E você também pode mandar o seu pedido de oração E também estar junto conosco nesse momento de oração É muito fácil, basta entrar em facebook.com.br Ou twitter.com.br E mandar sua mensagem Além do e-mail Esse é um momento de profunda intimidade com Deus Deus falou tão bonito através da Zezé E quer continuar falando por meio dessa oração Então se una a nós nesse momento E mande mesmo a sua oração E tudo aquilo que o Senhor está falando contigo nesse momento Amém Nós queremos então rezar Vamos preparando o nosso coração Juntamente com o Ministério de Música Vai agora onde você estiver Vai agora onde você estiver preparando o seu coração Para este momento de oração Todo esse programa é oracional Mas agora especialmente o Senhor quer falar conosco Amém Fala conosco Senhor Nós abrimos o nosso coração Ex-nos aqui Eis-nos aqui Eis-nos aqui Eis-nos aqui Realiza a tua vontade Sim Eis-nos aqui Sim você que nos acompanha um tempo novo uma vida nova não tenha medo de entregar a sua vida a Ele não tenha medo de assim como Maria você dizer o seu sim incondicional ao Senhor o Senhor espera pelo seu sim pois Ele tem algo muito novo para a sua vida então nessa noite eu te digo não tenhais medo assim como o anjo disse a Maria, não tenhais medo não tenha medo de se entregar ao Senhor de fazer uma entrega absoluta a Ele o Senhor te pede nessa noite sim Senhor eis-me aqui e eu repito há um tempo novo para a sua vida e é o Senhor que fala muito obrigada Senhor bendito e adorado e a gente bendito e a gente muito obrigada Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde o meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Reunidos aqui Reunidos aqui Vossa Amadíssima Esposa 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 Irmãos, naquele diálogo do anjo com Maria o anjo diz a ela quando ela questiona como se dará isso o anjo diz o Espírito Santo descerá sobre ti o Espírito Santo também virá sobre nós essa noite basta que você peça porque a promessa do Espírito Santo já se cumpriu para todos e nós queremos com você nessa noite pedir esse que é o auxílio do alto a força do alto para que com coragem possamos dizer como a Virgem Maria faça-se em mim segundo a tua palavra então no teu coração vai clamando vinde Espírito Santo vinde vinde encoraja o meu coração vai pedindo que o Espírito Santo remova do teu coração todos os medos como a Kátia falava antes o Senhor espera o teu sim nessa noite o Senhor está dizendo o Senhor está dizendo não temas não temas dar o teu sim Ele deseja realizar uma obra nova em sua vida mas deseja o teu sim deseja a permissão de que Ele possa fazer para isso você basta dizer irmão faça-se em mim e pede pede a coragem do Espírito Santo a força do alto clamemos o Espírito Santo juntos nos dizer bem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem quanto a graça e repousa repousa sobre o nosso coração e repousa sobre as nossas vidas Espírito Santo como repousaste sobre Maria naquele dia como destes a ela a tua graça que a graça também cresça em nossos corações o Senhor me mostra Ele tomando em suas mãos vários corações você foi dizendo sim o Senhor foi tomando em suas mãos o seu coração e são vários corações e Ele me mostra o cuidado que Ele está tendo neste momento com cada coração o cuidado que Ele está tendo neste momento com o seu coração o Senhor tomando em suas mãos o seu coração e cuidando do seu coração tirando tudo aquilo que pesava tudo aquilo que feria toda a mágoa do seu coração cuidando do seu coração e o que Ele me mostra agora são corações novos corações completamente novos mas corações seguros nas mãos dEle então eu posso dizer que você nessa noite meu irmão e minha irmã que nós nessa noite recebemos novos corações inclusive o Senhor me fala de corações enfermos enfermidades mesmo pessoas que sofriam sérias enfermidades no coração e essas pessoas também depois vocês poderão comprovar com os médicos de vocês mas várias pessoas recebendo cura nos seus corações louvado seja Senhor bendito seja é aquilo que o Senhor falou não tenha medo me dá o seu sim se entrega a mim e eu tenho um tempo novo e uma vida nova bendito e adorado seja Senhor glória nós te bendizemos te agradecemos Senhor e nessa noite também o Senhor Ele está tocando em muitas pessoas que como Maria receberam o anúncio da palavra nessa noite você recebeu o anúncio da palavra por meio da palavra que foi pregada e ao receber essa palavra você pode ter sentido no seu coração mas como se dará isso eu estou tão longe de Deus a minha vida está uma bagunça como se dará isso e Deus diz a você agora a mim o Espírito Santo descerá sobre ti a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra é o Espírito Santo minha irmã meu irmão é por meio do Espírito Santo é pelo Espírito que você recebe a força do Alto que você recebe a orientação divina a condução você está todo desorganizado às vezes você olha para a sua vida é uma bagunça o Espírito Santo Ele nos orienta Ele nos organiza por isso recebe agora a graça da infusão do Espírito Santo aonde você estiver peça agora junto conosco vem Espírito Santo inunda-me Espírito Santo eu quero ser cheio da tua presença eu quero ser cheia da sua presença vem Espírito Santo lava-nos ó Santo Espírito conduza-nos ó Santo Espírito queremos transbordar queremos derramar nessa noite da tua presença e aqueles que ainda estavam confusos nessa entrega de vida por que entregar a minha vida o Espírito Santo agora que nós acabamos de invocar está te dando essa força te dará essa força de você dizer esse sim ao Senhor não procure saber o que será depois desse sim assim como Maria apenas diga sim eu quero dizer também para uma pessoa que no momento de oração se questionava mas a minha vida está toda entregue a Deus eu tenho me dedicado ao Senhor eu tenho servido ao Senhor eu tenho feito tudo por amor ao Senhor mas essa graça que eu estou esperando não acontece então eu quero dizer para você que estava pensando assim durante esse momento de oração o Senhor me mostrou um papel eu não sei o que você estava esperando mas Ele me mostrou um papel e esse papel já está chegando até você eu não sei o que é este papel que você esperava mas o Senhor dizia que este papel está chegando amém toma posse vale a pena ser do Senhor vale a pena dizer sim para o nosso Deus bendito seja o Senhor me vinha ao coração que assim como o Espírito Santo auxilia para que você diga sim para que você diga eu faça sim Ele também te auxilia para que você possa dizer não amém o Senhor Ele hoje também quer nos mostrar um caminho quaresmal estamos no tempo da quaresma e ainda dá tempo um momento em que nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes o Senhor não nos prova além das nossas forças e você que está sendo provado o Espírito Santo vai te dar força força para vencer força para não desistir de ser de Deus força para chegar até o céu a pátria celeste muito obrigada Senhor porque nessa noite o Senhor renova o nosso sim e o Senhor renova a nossa fortaleza a graça de sermos homens e mulheres que pertencem a Ti muito obrigada sim para Deus e não para aquilo que não agrada a Ele bendito seja Senhor cantemos vamos louvar ao nosso Deus e bendizê-lo nessa noite vinde Espírito Santo vinde o meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde o meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vossa Amadíssima Esposa Amém nós queremos bem dizer ao Senhor por tanta graça nessa noite junto com vocês Zezé uma palavra então para Pernambuco como a renovação está caminhando em Pernambuco com a glória de Deus nós estamos nesse ano vivendo um novo Pentecostes né cátios a Deus estamos tendo a graça de visitar todas as dioceses fazendo o repasse do ENF no próximo final de semana estaremos na diocese de Pesqueira desejar convido a todos os servos e servas do grupo de oração de Pesqueira para estar conosco e assim estamos passo a passo conhecendo estando próximo de cada coordenador de grupo de oração então é uma graça celebrar esse ano esse jubileu junto com os irmãos de Pernambuco Amém um excelente abençoado ano jubilar para todos os irmãos pernambucanos Amém é isso mesmo né ano de jubileu ano em como a Kátia falou um pouco no início do programa essa graça de Deus sobre a renovação carismática católica no mundo ela que teve em Duquesne há pouco tempo né nós estamos nos preparando também para o nosso jubileu que vai ser comemorado aqui no Brasil lá na Canção Nova e Aparecida então meu irmão minha irmã eu não sei se você já fez a sua inscrição se você não fez corre e faça porque nós estaremos lá com a graça de Deus www.rccbrasil.org.br procure lá a inscrição para o jubileu e já faça a sua inscrição para que nós possamos nos encontrar nessa grande festa mas nós temos ainda mais participações aí não temos Gabriel? com certeza aqui o Lucas Santos o Alessandro Giovanni falou que o Celebrando Pentecostes é pura graça de Deus a Vani Saraiva o Francisco Peixoto de Ceilândia no Distrito Federal mais do que heróis também gostaria de mandar um abraço para minha família especialmente para minha avó que está acompanhando o grupo de oração Agape Roá falou maravilhoso o grupo de oração o programa Celebrando Pentecostes o pessoal da Diocese de Santo Amaro também e especialmente nós recebemos um testemunho pelo e-mail do Adriano José de Lima ele disse assim liguei a televisão e a Zezé estava conduzindo um momento de oração onde com suas palavras ela foi instrumento de Deus para mim e nessa noite eu tomo posse como filho muito amado de Deus e faça-se em mim segundo a sua vontade Senhor eu tenho 37 anos e ainda não discernir a minha vocação meu irmão é maravilhoso receber o seu testemunho alegra o nosso coração e ainda nos faz amar ainda mais a Deus por saber que ele age por meio de nós por meio desse programa e ele quer agir muito mais também através de você então primeiramente muito obrigado por partilhar essa graça conosco e também gostaria de convidar você que foi tocado nesse programa de hoje que mande mesmo o seu testemunho para pentecostes arroba rccbrasil.org.br muito obrigado amém e assim como esse testemunho né Kátia quantos testemunhos nós temos recebido do programa celebrando pentecostes testemunho mesmo a graça de Deus eu quero aqui até mandar um abraço para uma pessoa que me encontrou esses dias em uma outra cidade e ela dizia assim para mim o meu domingo ele só termina depois do celebrando pentecostes então quero mandar um abraço para a Cleo a Cleonice lá de Braslândia minha irmã Deus te abençoe e viu muitos domingos finalizam com o celebrando pentecostes glória a Deus e abraço para todos aqueles que nos acompanham né que benção irmãos a gente tem falado aqui do Jubileu de Ouro da Renovação 50 anos e vamos falar muito ainda tem muitas surpresas de Deus para nós aí nesse ano maravilhoso Mariano também de 2017 e você que quer conhecer melhor a história da renovação e você também que participa de um grupo de oração que ainda não adquiriu o livro da Patty Mansfield que é pioneira da renovação carismática católica que está aqui conosco como em um novo pentecostes ali você vai conhecer toda a história da renovação nós temos que ter esse livro na nossa biblioteca na nossa casa adquira então pela editora RCC Brasil temos também a cruz que é a cruz oficial da renovação carismática católica a gente costuma dizer que é a cruz do ICRIS né que o Conselho Internacional criou você também agora os carismáticos queriam muito essa cruz agora ela está sendo vendida está à venda no RCC Shop você pode adquirir através do escritório nacional através do nosso RCC Shop você ligar também para o escritório nacional 12 31 51 4155 queria também pedir a vocês que vocês que são coordenadores de grupos de oração lideranças nós estamos fazendo através do escritório nacional um censo atualizando as informações de todos os nossos grupos de oração pedimos a você então coordenador de grupo de Ossese que você entre então no nosso Savique que é o serviço de apoio à vida carismática e preenche esse censo para nós conhecermos melhor como as coisas estão caminhando e atualizarmos as nossas informações e desde já eu agradeço isso e eu quero também lembrar que nós temos no nosso site as apostilas de formações da renovação carismática católica e nós temos aqui um lançamento este ano que é a apostila do Ministério de Comunicação Social falando do Ministério de Comunicação Social aqui Canção Nova enfim então todos os nossos comunicadores para você também que é coordenador de grupo de oração entra lá na editora RCC Brasil nós temos esses lançamentos e essa apostila que está muito preciosa sobre o Ministério de Comunicação Social Amém então eu queria assim dizer para vocês nesse final de programa Celebrando Pentecostes que nós estamos aí nesse tempo quaresmal como a Kedna disse eu quero dizer uma coisa para vocês que a Michelle Moran que é a presidente da renovação no mundo do Conselho Internacional que tem uma sigla ICRIS é uma sigla em inglês e ela nessa conferência um mês e pouco atrás celebrando os 50 anos no local onde tudo começou lá nos Estados Unidos ela dizia que nesses 50 anos o Senhor nos chama porque jubileu é festa mas jubileu também é tempo de revisar a nossa vida de revisão de vida ela dizia esse é o tempo da santidade derradeira então a quaresma nos chama a isso tomar uma decisão também de sermos santos e ainda temos tempo estamos na quaresma busquemos o silêncio interior busquemos a contrição busquemos a reverência ao nosso Deus e que possamos sair desse tempo quaresmal né vamos agora aqui já ficando de pé para encerrando aí com você esse programa celebrando neste tempo quaresmal decidirmos por uma santidade derradeira eu quero agradecer de todo o meu coração a Zezé que esteve conosco Zezé Deus te abençoe pelas palavras que inundaram o nosso coração Zezé é a nossa irmã de conselho nacional né nossa família conselho nacional que bom convivermos né Kedna muito obrigada uma alegria a gente estar aqui todo domingo à noite né que Deus nos abençoe Gabriel muito obrigada obrigado ao Ministério de Música de Santo Amaro todos vocês que estão aqui os câmeras que nos ajudam a levar essas imagens até você você que esteve conosco um abraço muito carinhoso eu quero terminar dizendo vale a pena ser de Jesus é muito bom ser de Deus nós estivemos mais uma vez reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo celebrando Pentecostes até domingo que vem Deus nos abençoe que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de Ti nosso Pai vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar e formar Cristo em nós que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de Ti nosso Pai vem o Espírito Santo tanto de amor pra gerar e formar e formar Cristo em nós que a graça de Deus cresça em nós sem cessar Amém